Oi pessoal, acabei de voltar aqui, encontrei o meu colega ali, o Metódio 10 anos pessoal, 10 anos que eu não via E comecei com ele e tava falando amor, que infelizmente Ele teve agora, no final desse ano que passou aí agora Ele teve uma perca, o irmão dele morreu, um acidente de carro Ele era policial, aposentou O sonho dele era comprar uma estrada, sabe aquela fit-estrada? Uma picapezinha, né? Comprou a picape, acho que foi dois meses Misericórdia Morreu, capotou o carro, não sei como foi o acidente, ele faleceu Aposentado, já tinha uma certa idade, né? Aposentou como PM, né? Deveria ter os seus 50, 60 anos, né? Rapaz, agora eu tô perdido aqui, porque eu não sei como é que a gente faz aqui Pra voltar? É, pra ir pra... Água preta Pra ir lá na cerâmica, sabe? Tem que ficar dentro aqui na igreja Mas a cerâmica é por aqui? É do lado de lá, assim Do lado esquerdo Mas tá escrito o quê? Não dá pra ver, quando a gente passar vai dar pra ver ela Tô falando o retorno, né? Não sei como é que a gente vai fazer com o retorno Pra fazer o retorno, entendeu? Você vê, né? É bom, né? Você rever os amigos, né? Rever o pessoal do passado, né? É Aí ele perguntou, tá com o caminhãozinho ainda? Com aquele caminhão ainda? Eu falei, então não Vendi e vim embora pra cá Eu nunca sabia do caminhão mais não Aí eu falei, não Por enquanto não Já era difícil nessa crise, tá mais difícil ainda Meu Deus Dá uma pena as pessoas sabiam Que a gente quer saber como é o turma e sabiam, né? Pessoal Ai, menina Pessoal Olha, o caminhoneiro O caminhoneiro hoje em dia é muito Como é que eu posso falar, né? Muito duro Não, é Como é que a gente fala? Sofre muito preconceito, né? Sofre muito preconceito Claro, tem alguns que são Como tem toda profissão Que não tem os maus e os bons, né? Mas, gente, olha Eu falo com propriedade, né? Mas eu não tenho preconceito, como? Porque eu não vejo preconceito Preconceito é só o quê? Ah, tem caminhoneiro que às vezes briga na estrada Tem caminhoneiro que reforça acidentes Essas coisas, né? Ah, mas tem bem mais motorista de carro pequeno, né? Olha lá Porque Você vê tanta gente que bebe aí, provoca acidentes Não, sim, mas eu tô falando, né? Tem muitos caminhoneiros só com preconceito, né? Ô, meu filho, nós estamos com motor Nós estamos indo pra onde mesmo? A empresa não valoriza Você chega nas empresas, não tô nem aí pra você É esse tipo de coisa que eu tô falando, entendeu? Ah, sim Ó, amor, é daqui lá de lá, ali, ó Eita É daqui lá Eu lembro que era por aqui, né? Deve ter pecado o interesse com a menina ali Não, eu perguntei Fala, é na entrada da cidade Fala, é na entrada da cidade Ah, eu lembrei Fala, não, então eu conheço Eu só sei qual que é Tem um acedame ali atrás, ali Você falou que sabe qual é, mas eu acho que você não sabe qual é Não sei Mas eu acho Agora tem que ver onde que ela deu o retorno agora Concreta arte Esse é ele Concreta arte Concreta arte Arrancando com ela aí pra lá coisar Ó, aqui é a Jota Aqui Ó, ó, o carro Ó, ó Fio, amor Pera, sai pra mim Olha o retorno ali, ó O que que tem ela? Que que tem o menino pra fazer? Meu Deus do céu Vai entender? Toma, põe desenho aí pra ela, filha Põe desenho Eita Ali na frente, ó Tinha um lugar que descarregava cana de açúcar É, né? A gente vinha e descarregava cana ali Parava nesse posto Aí o Manu a sair sempre comprava salgadinho Eu gostava de biscoito recheado, né? Hum Aí você pegava biscoito recheado Era bem legal aqui Tu não quer pegar informações aqui, né? Não Você sabe onde que é, né? Eu sei onde que é Ah, tá Vou deixar que eu sei onde que é Bem, gente Tá rodando tempão Ele tá dizendo que sabe onde que é Não quer pedir informação Eu sei que o retorno é a vida Aí eu acho que era da usina Catende Tem a usina lá em Catende, né? Ou era mais pra frente ainda a usina Nem lembro que era a usina Que a gente descarregava, né? Só que aqui A gente vinha Tinha uma balança ali mais na frente A gente pesava Aí chegava naquele lugar ali A gente descarregava a... Descarregava a carga aí, sabe? Era interessante que eles passavam Uns cabos de aço por debaixo da carga E levantava a carga todinha de uma vez, amor Era bem interessante Passava um cabo de aço É, passava uns cabos de aço por debaixo da cana, né? Não debaixo da calceria Ah, deve ser um cabo adenado pra fazer isso, né? Não É a manual? Não, era a... Ah, o cabo era O cabo era O cabo era Meu Deus Meu Deus Meu Deus Onde que danada é essa coisa? Onde foi que tu viu o negócio? Isso aqui é croquê... Concreto Isso aqui é um negócio de cimento Concreto Foi o que eu falei Concreto Concreto Foi o que eu falei Tá achando que eu falei croquêto? Não, eu falei com-creto Con-creto O que é o negócio que tu viu? Laboratório Eu vi um negócio de... De chão também Não foi? Um buraco aí Faculdade... Eu acho que ela falou que era do lado da faculdade, parece Foi? Oi Aqui Aqui? Cerâmica Ah, é a Natália Cerâmica Natália Achamos, pessoal! Eu achei É, né? Aham Não esqueça que a máscara tava bem Isso sim, ó, né? Onde que será o escritório aqui? É sempre ficar, né? É sempre que nós estamos trabalhando usados com 441 dias Aqui foi, Felipe Não gosta de brócolis A brócolis é uma delícia Ah, é muito folgado, né? Já lembrou, não Ficar por aqui mesmo Para para aqui o seu segmento É, mas não cabe não o carro aí, não Deixa eu parar aqui assim Pessoal, chegamos aqui na Cerâmica Natália A gente vai ver algumas coisas aqui, tá bom? Então, você que acompanhou a gente aqui nessa viagem Lá de Maragogi Até Palmares, beleza? Um abraço aí para todos vocês Fica com Deus aí, até o próximo vídeo aí, se Deus quiser Tudo de bom, tchau 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 Oi, parceiros, beleza? Tudo bem com vocês? Acabamos de sair aqui da Cerâmica Natália Em Palmares, Pernambuco Não tem, pessoal, não tem tijolo disponível Só para o dia 21 de agosto Olha o tio, olha o tio Neto A perua lá do tio Neto, que faz ocação A gente pode até chegar ali no centro, né? É, bem provável É... Agora eu não sei como é que faz para ir para Palmares Mas será que ainda vai por ali ainda? Eu não lembro, sinceramente Ali é o retorno, eu acho que... Não, mas acho que não vai por ali mais não, vai? Ah, vai, vai sim Fazer o retorno aqui, pessoal Ai Graças a Deus, né? Tudo certo, né? Agora a gente vai dar um pulinho aqui no centro de... Vem cá, vamos ver aí Vem Pode ir Pode ir, pode ir Vem cá Ai, Palmeiras Aqui é Palmares Para quem está vindo ali de... Chechel Maceió Aí nós estamos entrando aqui em Palmares A usina que eu falei Olha lá a torre da usina que eu falei para você Aham Tá vendo que ele fica dentro de Palmares É, fica mesmo Ontem eu liguei Só ia poder entregar dia 20 Aí hoje só pode entregar dia 21 Ai, ai Aí se fosse amanhã Aí ia mudando, pulando, mudando Cada dia antecipa mais, né? Não antecipa não, é... É, a dia, né? Regrede, né? Não, a dia Não, a dia Aí tu vai ver daqui a pouco vai passar essa crise Aí vai acabar essa agonia de tijula vai lá embaixo O pessoal comprava tijula 350, 400 reais O pessoal comprava nas fábricas Só que vai demorar um pouquinho Porque está sem material Os pessoal ficaram parados E as empresas vão querer ganhar Nas costas das pessoas, do cliente Vai querer tirar os atrasados nas costas dos clientes Eu não sei se é aqui O pessoal vai chamar a Sulanca aqui, ó Não lembro mais não Mas aqui tinha um monte de barra Tá diminuindo, aqui acho que tem os... Os dias de feira, certo, né? Ou o show, não é também aqui? Parece que não lembro mais não Olha ali tem bastante lojinha, ó O box, tá vendo? É Olha o tamanho Palmares pessoal, Palmares Estão passando aqui pelo centro de Palmares É É É Isso aqui que é igreja, né? Nossa, Assembleia Assembleia Quando a gente vem lá Você vê, né? Quando a gente... Igual todo aquele negócio de criança A gente guarda, né? Você vinha Passar nessa ruazinha aqui Olha a decoração Dentro das vinhas Palmares é bem grande aqui, viu? Loja de decoração As coisas devem ser baratas, né? Uhum O ruim é aqui, né? Ah, olha essa rua aqui Tinha uma loja de 1,99 Mais pra cima Não sei se era aqui É que aquela outra rua lá É a principal Só que ela é contramão, né? Não é só pra mão Que vem de lá Entendeu? Uhum Por causa das antenas Cheamos Vai devagar Porque... Desce na chama Confiança Movimentado Como sempre É... Bem movimentado, né? A gente já veio aqui Já veio outro lá na frente Fazer compra, né? Uhum Confiança Eu lembro dessa praça A praça Lembra dessa praça? A gente comprava um negócio lá Mais pra lá, ó Uma loja ali Que tem de brinquedos Tinha de tudo Eu lembro que eu comprei uma boneca namorada Daquele lado de lá Foi, não foi? Uhum E eu lembro dessa praça aqui Bem... Bem movimentada Não tinha aquele parquinho Uma vez eu comprei um sapato aqui Vocês que eu lembro Eu falei aqui Um sapato bem caro uma vez Lembra? Não Assim que a gente chegou de São Paulo aqui Com o caminhão foi Um sapato bem bonito O sapato Cara, sabe assim? Bem movimentado, né? Olha uma vaga aqui Olha, amor Duzentos e pouco, ó Pra fora, cadeira e mesa Vê se você encontra a vaga Aqui A táxi É táxi Ali é Mas aqui, ó Aqui É aquele joguinho assim pra fora, sabe? Será que pode parar aqui? Porque... Vamos parar aqui Cadê a rampa aqui, ó Cadê a rampa aqui, meu amor? Aqui é a rodoviária de São Paulo De... A rodoviária antiga de Palmares É, conta pra aquela senhora ali Se pode estacionar aqui Porque não tem nada no chão Não, não tem placa Não tem nada, né? Porque tu queria ver o negócio ali, né? É, aquele joguinho do lado de fora Mas a gente não vai comprar agora, meu amor E, enxoval Vê se ela sabe uma loja que vende lençol Não, não dá nem pra abrir a porta do carro Não dá nem pra abrir a porta do carro Não dá nem pra abrir a porta do carro Já tô vendo Eu tô vendo Senhor, não, mas ela não desce, hein? É, né? Mas tá bom, arruma outra vaga, obrigado. Então eu vou dar a volta, obrigado. Ó, olha os fogos aqui. Tá, dois mil, eita, caramba. Só isso. Por que será que é tão caro assim, né? Será que é? É, pessoal, vocês estão vendo aqui o centro de Palmares. Ah, se tem travesseiro deve vender coisa aí. Deve ter, tem coisa dentro. Tu quer descer e ir lá ver, aí eu dou a volta e pego o outro de novo, é isso? Não tá bom. Ó, o problema é achar vaga por aqui, né, pra estacionar, né? É. Porque vai que eu acho, pra você ir lá... É, gente, cidade grande é isso, né? É. Ah, loja de tecido. Tá falando aqui, não pode parar aqui. Aqui, ó. Ah, ali tem lençol, ó. Tem? Em Chauvais. Ah, polícia. Em Chauvais. Aqui é táxi, né? O táxi aqui. Você der a volta aqui, sei lá, nessa praça, será que você não acha? A gente ia voltar vaga. Por isso, você está sepando. Não, como é que o cara... Ah, moto. Aí atrapalha, vaga. Eu acho melhor eu parar, aí você desce, vai lá e eu dou a volta. Por que não vai dar pra eu e você deixar as meninas? Ó, cutia. Mas se você não achar, como é que faz? Você vai ficar rodando, rodando, rodando. Eu só vou parar, você vai lá, entendeu? Aqui, ó. Tá, mas eu não vou deixar as meninas sozinha aqui, não. Não, mãe, vai todo mundo. Aí eu não vou deixar o carro sozinho aqui, não. Oxe, mas vai rapidinho. Rapidinho, né? Ah, eu não sei, não queria ver o negócio aí. É, ó, está R$269,00. Cinco peças. Quanto? Cinco peças, a mesa, a escadeira. O valor é quanto? Ah, R$269,00. R$200,00. Ah, vai na onda que é R$200,00. Pessoal, é isso aí, pessoal. A gente está aqui tentando procurar a vaga aqui pra estacionar. E... É isso aí. Vocês viram um pouquinho aqui de Palmares. Ai, nós vamos ali na loja ver o negócio ali. Nós não, você. Não, nós, meu filho. Não. E... E é isso aí, pessoal. Tá bom? Um abraço pra todos vocês aí. Fiquem todos com Deus. E é isso aí. Vocês acompanhando um pouquinho a nossa viagem. E mostrando aqui um pouquinho do centro aqui de Palmares pra vocês. Tá bom? Um abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo aí. Tchau, tchau. 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 Tchau.